Dengue, Covid-19 e outras doenças respiratórias. Essas são as principais condições que estão sendo registradas pelos pacientes da Policlínica de Braço do Norte. De acordo com as equipes, o número de casos aumentou repentinamente nos últimos dias, o que está causando uma demora nos atendimentos do local. Em um comunicado emitido, a Secretaria de Saúde do município pediu desculpa pelos transtornos e também a compreensão da população para esse momento atípico. A Prefeitura de Braço do Norte deve agora tomar algumas medidas para amenizar essa demora, como a implantação de um horário estendido para os casos de dengue, por exemplo. Kawana Mulinari, para a UNITV.